Na última quinta-feira, dia 11, o Tribunal Regional Eleitoral promoveu o primeiro encontro de direito eleitoral da Zona da Mata, em Rolim de Moura. O evento contou com a participação de palestrantes e eleitores. O foco central das discussões foi a organização das eleições municipais, que acontecerão no ano de 2024. Questões como as mudanças legislativas, a organização do pleito e a fiscalização foram pautas a serem abordadas. A comunidade teve a oportunidade de participar e esclarecer dúvidas a respeito do exercício da democracia. Tiago Freire, advogado, detalha a finalidade do evento. Trata-se do primeiro encontro eleitoral da Zona da Mata. O objetivo desse evento é tratar de assuntos relacionados às eleições de 2024, para que os nossos acadêmicos do curso de direito tenham entendimento de como funciona o processo eleitoral e também ele visa trazer informações para toda a comunidade, em especial para os pré-candidatos, aqueles que vão participar do pleito eleitoral agora no ano de 2024. Então serão abordados diversos assuntos. Dentre esses assuntos, registro de candidatura, prestação de contas, propaganda eleitoral. Esses assuntos, de certa forma, vão servir para orientar os pré-candidatos de como eles devem seguir, de como devem adotar estratégias para a sua campanha. Elber Medeiros, chefe de cartório da 15ª Zona Eleitoral, fala a respeito de alguns projetos do Tribunal Regional Eleitoral. Essa é uma oportunidade muito importante para falarmos sobre o projeto Meu Voto, Meu Poder, que é um projeto encampado pelo Tribunal Regional Eleitoral, no qual buscamos aumentar a participação política de nossos eleitores. Aumentarmos o número de eleitores votantes e, em contrapartida, diminuirmos a abstenção de votos em nosso Estado. As eleições municipais acontecerão no dia 6 de outubro e os eleitores têm até o dia 8 de maio para regularização de seu título.